O que é o meu Deus? É o seu prédio Vamos por encantar com você O amor se enlouca Eu sou o seu coração O teu amor se enlouca Você é um amor pra ajudar Tudo que eu tenho é pra gritar Se você me dita com a polícia Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá, vou lá Quero que você me amorar Vamos lá, tudo de ela Vamos lá, tudo de ela Vou lá, vou lá, vou lá Vou lá, vou lá Vantar de ela Não 실oga Às vontas Quero que você me amorar Ó, ó, ó Ó, ó, ó hingelyn Creia Amém.